A Voz de Minha Filha A Voz de Minha Filha Se fará ouvir a ressonância ao ego da vida Liberdade 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 Se fará ouvir Se fará ouvir A Voz de Minha Vó A Voz de Minha Bisavó Ecoou lamentos no fundo de um navio Ecoou lamentos de uma infância perdida A Voz de Minha Vó Ecoou obediência aos brancos tonos de tudo A Voz de Minha Mãe Ecoou baixinho revolta No fundo das cozinhas areias Ou sob as roupagens sujas dos brancos Pelo rumo empoeirado Indo para a favela A minha voz Ainda ecoa Versos perplexos Com rimas De sangue E fome A Voz de Minha Filha Recolhe todas as nossas vozes As vozes mudas Caladas Engasgadas nas gargantas A Voz de Minha Filha A Voz de Minha Filha Recolhe o ontem O hoje O agora Na Voz de Minha Filha Se fará ouvir O eco De vida e liberdade A Voz de Minha Filha Recolhe em si A palavra A Voz de Minha Filha A Voz de Minha Filha Eu conheci os poemas da Conceição Evaristo A partir de um convite de um amigo Chamado Léo Bento E ele me convidou Falando que ia ter um lançamento de um livro da Conceição Evaristo Se eu pudesse musicar alguns poemas para o lançamento E foi aí que eu me deparei com os poemas da Conceição Evaristo A Voz de Minha Filha 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 A CIDADE NO BRASIL Como descoberta, musicamos dez poemas e eu acabei escrevendo o espetáculo, canto de vida e obra Imaginando como seria a vida da Conceição Evaristo Ah, cantar Conceição Evaristo tem sido um presente dos últimos anos É onde eu me reconheço, eu me reconecto comigo, com as minhas tias, com as minhas avós É onde eu consigo olhar para as minhas feridas enquanto uma mulher e uma mulher negra E fazer carinho nela, sabe? É poder ressignificar tudo que me ensinaram de ruim Ou tudo que me ensinaram sem cuidado, nem delicadeza E pegar tudo isso e reorganizar num poema Cantar Conceição para mim é olhar no espelho Para mim é a dança que o meu corpo e o canto que o meu corpo não executa A CIDADE NO BRASIL 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 E O CIDADE No BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma gota de leite me escorre entre os seios Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas Uma pessoa fundamental para a nossa história Do povo brasileiro, não é só dos negros É do povo brasileiro, Conceição Ivaristo É um dos poemas que nos liberta, é um poema que nos edifica É um dos poemas que faz o olhar ter mais atenção, respeito Principalmente a mulher preta E é algo que a gente quer continuar Porque diz muito sobre as mulheres pretas e mais de força dos brasileiros A semente que o vento espalhou pelas ruas 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 A semente que o vento espalhou 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 Obrigado.